Salve, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal. Aqui é o Ferres. Mais uma vez, nós vamos trocar aquela ideia. Hoje eu resolvi fazer um programa diferente. Rapa, eu tô andando chateado, é tanto problema com o valor de política. Mano, vontade de mandar esses caras tudo pra aquele lugar, sabe? Então eu falei, mano, eu vou fazer um programa onde eu abro as caixas que eu recebi e as coisas que eu comprei também. Tá ligado? Que eu vou ler ainda. Então é um programa de indicação, só que force word, né? Em vez de ser flash word, ou sei lá. É um programa que volte no tempo e a gente mostra antes da leitura, tá bom? E geralmente a gente faz depois que lê, né? Então vamos fazer essa troca aí, beleza? Não se esquece de se inscrever no canal. Se você gostou do vídeo, claro, se você curtiu aí, se inscreve no canal, compartilhe e deixe seu comentário no final, tá bom? O titio aqui tem andado um pouco avariado pelas sequelas do Covid. Então por isso que eu pulei quarta-feira, não fiz o vídeo. Esse vídeo vai entrar hoje na sexta, né? Então, de vez em quando eu vou estar assim porque ainda estou me recuperando, beleza, rapa? Estou bem melhor, mas ficou ainda algumas sequelas. Tem hora que dá aquele desânimo, você fica cansado, falta de ar, né? Então se cuidem, se cuidem. Se você puder ficar em casa, se você não tiver que fazer aquele corre para a sua família a milhão, né? Como a gente sempre sabe. Então fique em casa, se proteja, se sair na rua, use máscara. Exija das pessoas que você vai comer, que você vai ficar no ambiente, usar máscara também. E usar aquele álcool em gel que pouca gente fala, beleza? Ó, logo de cara aqui, eu quero mostrar um presente que eu ganhei. Ontem eu fui na loja da Onda Sul, a loja que a gente tem aqui no Capão, a minha loja, né? Junto com o Davi, com todo mundo que faz a marca de roupa. E deixaram esse presente para mim, uma caixa com várias poesias, rapa. Ó, que coisa linda, que coisa carinhosa. E dentro, ó, olha como é bem feitinha. Dentro tinha uma carta muito carinhosa, né? Que eu vou ler aqui para vocês, vou fazer questão de ler essa carta. Tá ligado? O mano fez uma carta aqui, realmente, ó. Um grande salve, Ferrez. Eu sou um puta fã do seu trampo. Mas o que mais me admira nos seus trampos são o trabalho social, da qual estou me espelhando. Olha que legal. Não vou me estender muito, porque não sou um bom escritor. Só agradecer pelo trampo que você proporciona através do seu canal do YouTube. E essa carta veio no momento rápido, que eu estava muito desanimado, hein? Do qual me ajudou muito num determinado perrengue que eu passei. Espero que você continue fazendo por muito tempo seu trampo. Que saiba que cada palavra que você diz deve ter ajudado e ajuda. Assim como eu, muita gente. Espero que goste desse humilde presente que te fiz. Fica na paz. Olha que cartinha carinhosa. Rapaz, a melhor coisa do presente, além de ser todo personalizado, bonitão. Com um monte de poesia na caixa inteira. É uma mensagem dessa, né? Quem me mandou isso aqui foi a Grau Artes, ó. O mano, ele assinou como Grau Artes. Então vocês sigam ele no Instagram, ó. Quer ver uma arte diferente? De repente você quer comprar uma arte diferente? Eu não sei se ele vende também, mas vocês têm que entrar lá, ó. Grau Artes, tá? No Instagram. Eu já marquei ele lá também, já. Inclusive já estou seguindo ele, mano. E fiquei impressionado com a qualidade do trabalho do cara. Olha que coisa linda, rapaz. Olha isso. Olha isso. Fala a verdade. Não é lindo. Muita gente sabe do amor que eu tenho aos toys, né? Do carinho que eu tenho com os brinquedos e tal. É uma coisa da minha infância. E olha só isso. Que coisa linda. O anjo só com asinha. A outra tá brotando ali, pequenininha. Tá lendo aqui. Tem um poema muito bom aqui, ó. Um livro é um brinquedo feito com letras. Ler é brincar. Rubem Alves. Rubem Alves aí. E o Rubem Alves é um grande escritor. Não é legal? Olha só, rapaz. Meu, muito obrigado, tá, cara? Valeu mesmo, ó. Tá aqui registrado. A abertura. Esse é um box dos mais que eu gostei de fazer. Porque realmente é uma coisa carinhosa. Brigadão de verdade. E eu recebi aqui também um kit, ó. Gigantesco da Drago, editora. Meu, a Drago... O papo C, mano. Se esse cara é da Drago, os bichos é zica, mano. Olha que coisa bonita, ó. Os cartões postais. Segunda Guerra Mundial. É o lançamento deles agora, né? Então veio com vários marcas páginas aqui, ó. Veio com um brasão do Brasil, ó. Da época do negócio da guerra, né? E olha isso também, ó. Senta a pua. Senta a pua. Né? Que deve ser o emblema dos caras do quadrinho. E como eu não li ainda, eu vou ler. Como eu falei pra vocês. Eu tô abrindo aqui antes de ler, né? E vocês também vão me acompanhar depois na leitura. Olha, é um pôster muito bonito do quadrinho. Segunda Guerra Mundial. Um tema interessantíssimo. Que eu sempre assisto vários documentários. E eles lançaram os arquivos secretos da Segunda Guerra Mundial. Da editora Drago. Certo? Vai lá, procura a editora Drago. Compre diretamente no site dos caras, rapaz. Se você puder, né? Em vez de comprar aí pela Amazon. Vai direto no site dos caras que você fortalece os caras. Se não achar, você compra pela Amazon também. Mas seria da hora você procurar diretamente. Ou nas Comic Shops. Eu sempre indico aí as experiências da Comic Shop. Pra você poder, né? Não ter aquele tete a tete. O cara te indicar outras obras também, né? E ó. Eu comprei aqui, falando de Amazon. Comprei um kit pela Amazon. Certo? Comprei. Então, vou abrir aqui com vocês. Pra mostrar essa questão aqui da Amazon. E depois tem dois pacotes aqui. Que de verdade, tenham paciência. Porque eu nem sei o que é. Esses aí eu acho que eu não comprei, não. Os dois que vêm aí eu não comprei, não. Esse aqui eu comprei, ó. Certo? É as indicações malditas desses influencers aí, gente. Toma cuidado com esses influencers. Os caras ficam indicando o GB. Eu tô com a estante abarrotada de livros de GB pra ler. Eu ganho muita coisa. Compro muita coisa. Mas aí tem que comprar mais. Deixa eu tirar o papel aqui. Tem que tirar mais porque a gente fica... Fica aí na entrada das indicações desses caras, velho. Os caras chatos que indicam as coisas. Ó, esse aqui não foi indicação porque já me indicaram da primeira vez. O marido do meu irmão. Cara, eu tava louco pra ler a continuação porque eu li o primeiro. E eu não achei em nenhuma comic book, né? Nenhuma comic shop. Não fui recentemente nas comic shops. Então eu resolvi pedir aqui, ó. E é uma história impressionante. O marido do meu irmão 1 é algo... Mostra impressionante. Cara, se você tem algum tipo de preconceito, você vai ter que ler e aprender muito aqui, ó. Porque aqui realmente é uma história impressionante. E a minha coleção do Iron Hero, né? Eu ainda tô fazendo a coleção do Iron Hero. Esse mangá fabuloso. Esse aqui é o número 8. Certo? Eu comprei os três, na verdade, que faltavam. Mas aí os outros dois cancelaram. Aí eu pedi. Por causa do Tiago Ferreira. O meu sócio aqui na Comic Zone. Pra quem não sabe, eu tenho uma editora da Comic Zone junto com o Tiago Ferreira. Uma editora de quadrinhos. Que é de onde eu tô gravando todo esse programa aqui, né? E a gente lançou recentemente o Evaristo, ó. A outra indicação que eu dou pra vocês. O Evaristo. Pesadão. Gente, isso aqui do Solano Lopes e do Carlos Sampaio é um HQ, assim, que você tem que ter no seu stand. Certo? Mas esse Evaristo é porque tava aqui na mesa. Então eu resolvi mostrar. Mas o Tiago Ferreira, ele fez uma edição esses dias falando da Mafalda, mano. E aí ele me lembrou que eu não tinha toda a Mafalda, né? Todas as tiras da Mafalda. Então eu tive que comprar essa edição aqui. Não foi caro, rapaz. Valeu muito a pena, né? Uma edição que, por ser o tamanho que é, da Martins Fontes. Então preço super legal. E foi indicação do Tiago. Comprei até no link do Tiago pra poder dar um dinheiro pro Tiago lá. Porque o bicho tem duas filhas. Se você quer comprar algum quadrinho da Comic Zone, compra no link do Tiago lá. Pra poder fortalecer ele. O meu link aqui, rapaz. Às vezes eu publico o link, às vezes eu não publico. Vocês sabem que eu sou vida louca, né, mano? Eu faço muita coisa. Então, eu não sou esses caras que conseguem manter uma rotina de ficar apresentando trampo e mandando link. E, por último, eu comprei na Amazon também o Maxwell, o Gato Mágico do Alan Moore. Tá ligado? Eu tava doido por esse exemplar. Um exemplar muito caprichado aqui, ó. Do Pipoca e Nanquim. Certo? A editora Monstro aí que eu tava colecionando tudo, mas agora não dá mais. Também agora eu consigo comprar um outro, né? Mas Maxwell, o Gato Mágico, é uma obra do Alan Moore. E eu precisava preencher aí a coleção, né? Não tinha como eu não continuar essa coleção. Onde eu pus a faca? Jesus. Jesus. Onde eu pus a faca? Não sei onde eu pus a faca. Bom, chegou pra terminar aqui esse vídeo. Como os vídeos de uma noção de edição, se der alguma coisa errada, ferra tudo, rapaz. Não sei onde eu pus a faca. Vamos lá. Chegou esse pacote também aqui, ó. Ah, dá uma tesoura. Obrigado, Fernando. O Fernando vai arrumar uma tesoura pra mim. É ao vivo, mano. O bagulho é... É louco, né, rapaz? Mas não quero falar de eleite moça. Não quero falar de Bolsonaro. Não quero falar de vacina que tá vindo ou não. Se tem que comprar vacina particular. Se tem que comprar... Mano, isso aí já encheu meu saco. Assim como deve ter enchido de vocês, mano. Não aguento mais, mano. Político bom é político morto, mano. Resume logo a fita. É essa aí, mano. E durar nos postes da Light. Esses caras tão precisando é disso, mano. Isso aqui chegou agora. Eu não sei o que é. Tá ligado, rapaz? O que vem na embalagem diferente. Eu nem sei se é uma embalagem americana ou não. Sei lá. Sei lá o que é isso aqui. E, bom, espero que não seja nada perigoso, né? Vamos ver o que é. Ah, não. Isso aqui é o Iron Hero. O Fernando já tava com medo aqui. Já tava saindo na porta. Isso aqui é a edição do Iron Hero também. Que eu comprei no Mercado Livre. E aí veio. Veio agora. Não, o tio tio é colecionador, mano. Já tava com medo. Eu falei, caralho, não pedi esse negócio, né? É só ver que porra é isso aqui. Então, fiquei meio com medo, rapaz. Ó. Isso aqui também eu comprei lá. Certo? Pelo Mercado Livre. Faz parte da minha coleção. Olha que capa linda. Se você não tá acompanhando o Iron Hero, eu comecei esse mangá antes da pandemia. E depois da pandemia ele tem um sentido fenomenal, mano. Porque ele exatamente retrata aí um pouco disso. De ficar aí isolado. Tem os vampiros. Os caras que ficam, né, mano? Louco, né, mano? É uma pandemia também. Mas é uma pandemia diferente. Os caras viram um monte de... Sei lá. Qual é o nome daqueles caras? Né? Vampiro. É... Ah, não vou lembrar agora, mano. Vídeo ao vivo é foda. É aqueles caras que ficam querendo comer cérebro lá. Vocês sabem o que eu tô dizendo, né? Bom, e agora eu vou abrir essa aqui. Que é a última, tá? Senão o vídeo vai ficar o vídeo mais longo de toda sexta-feira. Não se esquece aí de se inscrever no canal. De compartilhar o vídeo se você gostou. Se você não gostou, não tem problema. Tá? Mas é que nem eu te falei hoje. Hoje, rapaz, eu não acordei. Desde ontem eu tô assim. Eu não acordei preparado pra falar mais nada desses negócios. Tô de saco cheio. Eu acho que vocês também tão de saco cheio, né? Tem que ficar em casa. Tem que ficar acompanhando a vacina que deram pro irmão do médico. A vacina que o prefeito de Manaus roubou. A vacina que deram não sei aonde. Pelo amor de Deus, mano. Ó. Esse aqui já veio cheio de... Aqueles salgadinhos, né? Pacote cheio de salgadinhos. Não sei o que é. Esse aqui eu desconfio que é da... Cara, você tem muita coleção. É ruim, hein? Falando isso, se você tem sua coleção, rapaz, diga aí o que você coleciona. Tá bom? Diga aí no canal o que que você... Qual que é o seu vício? Porque é o vício do tio aqui, ó. Olha essa caixa inteira pra vir isso aqui. Vamos lá. Rapaz, depois vai dar uma bagunça isso aqui. Vai dar uma bagunça danada. Não esqueça que vai sair o novo GB da Comic Zone. Certo? Tá pronto. Qual que é o nome, Fernando? Guarani. Guarani ou Guarani? Guarani. Eu sempre falo o Guarani, mano. Eu sempre falo o Guarani. Mas é Guarani. É Guarani. Guarani. É o novo GB da Comic Zone, certo? Eu sempre falo pra todo mundo. O Guarani. O Guarani. O Guarani o quê? Guarani. Então tá uma pré-venda aí fabulosa, certo? Você pode seguir pelo canal aí. Arroba Comic Zone. Ah, ó. É da TF Shop. É a minha coleção de Thundercats, mano. Vocês veem como eu sou, velho. Vai ter gente aí nos comentários perguntando o que é Thundercats. Ó, Thundercats é esses bonequinhos aqui, ó. Certo? Ó, esses bonequinhos faltavam. Só faltava esse aqui na minha coleção. Mas o Mardito vendia só o trio. Então eu tive que comprar esses dois a mais por causa desse aqui, ó. O Chacal. Tá? Pra quem sabe também, tá saindo logo, logo o Toy do Mutarei. Beleza? Bom, acho que já ficou longo pra caramba o vídeo, né? Se você segue a gente lá, segue também na Porco Ovelha Toys, mano. No Instagram que eu tenho dos bonequinhos que a gente mexe. Acabei de mostrar o bonequinho aqui, né? Porque é uma das minhas paixões, os action figures. Se você é aquele cara que coleciona aí as estátuas, os action figures. Esse aqui é um dos primeiros que a gente fez. Não é o primeiro que a gente lançou quatro antes desse. Mas depois lançamos esse aqui, certo? O Chipito Tech. E agora a gente tá fazendo... Esse aqui é só uma amostra, né? Nós estamos fazendo esse toy aqui. Do Diomedes, né? Esse aqui já tá em vinil, rapaz. Olha isso aqui. Que bacana, né, mano? Olha aí. Vocês nunca vão ver eu sorrir tanto com o negócio mostrando. Ó! Já tá em vinil, ó. É um protótipo ainda. Mas já tá em vinil. Olha o login aqui da Porco Ovelha. Tá bom? Segue a gente na Porco Ovelha. Eu vou deixar aí no link também. Ou seja, vamos falar de coisa lúdica. Porque senão a gente não aguenta. Achei pra vocês na caminhada. Rafa! Boa semana! Boa semana! Vamos lá.